Jornal da Manhã. Começa agora o Governador Marconi. Alô meu amigo, alô minha amiga, alô Goiás, terra da educação. É isso mesmo. Não tem aquele ditado que diz que a educação cabe em todo lugar? Pois é, saiu a avaliação do Ministério da Educação e o Ensino Médio Estadual de Goiás chegou ao primeiro lugar em todo o Brasil. O curioso é que um dia desses a propaganda do PMDB tentou denegrir de forma injusta a educação dos goianos. Mais uma vez a verdade apareceu. Parabéns a pais, estudantes, professores e funcionários da educação. Esta é uma conquista de Goiás que tem o reconhecimento do Governador Marconi Perillo. Eu sempre digo que o maior instrumento de democratização de oportunidades para todos, principalmente para os mais pobres, é a educação pública de qualidade. Olhando para esses resultados, temos na prática um projeto de desenvolvimento com justiça social. Temos um planejamento que está dando certo. Um planejamento cujos resultados estamos colhendo agora. Com a ajuda de todos, dos professores, dos monitores, tutores, diretores, subsecretários, toda a equipe da Seduc, com apoio das famílias e principalmente pelo desempenho dos alunos. Parabéns goianos, parabéns professores, servidores, alunos, chefes de família. Vamos fazer de Goiás um estado cada vez melhor. Goiás é a batalha de cada goiano, que une sua força com o calor humano e anda na frente com todo o respeito. Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar, trabalha cada dia para melhorar o nosso país. Goiás vai adiante. O mesmo desenvolvimento que gerou e gera riquezas para o nosso estado, trouxe a Goiás a possibilidade de olhar pelas pessoas que mais precisam. Hoje, centenas de milhares de cidadãos goianos recebem o apoio do estado para melhorar de vida e se desenvolver em diversas frentes. O nosso desenvolvimento só será completo com o desenvolvimento de cada goiano. É com o bacone que nós vamos seguir. O programa Bolsa Futuro proporciona cursos de qualificação profissional para quem quer aprender uma nova profissão ou se aprimorar no que já faz. É o caso da Dona Maria Marta de Anápolis. Foi um incentivo muito bom. Eu aprendi muito fazendo esses cursos e eu gostei muito de ser estudada. Eu sempre gostei muito de estudar e via tentando uma forma e aí eu me mudei para Anápolis e estudei, fiz esse curso e graças a Deus eu consegui um trabalho. Se não fosse essa qualificação, eu não estaria hoje trabalhando. Além de construir casas, o governo de Goiás oferece o cheque moradia. Os programas de habitação já atenderam mais de 81 mil pessoas. O governo também trabalha firme na regularização de imóveis e já garantiu a escritura para 37 mil moradores, como a Dona Cremilda, do Real Conquista. Eu não tenho queixa. Graças a Deus, hoje eu moro na minha casa própria, sou independente, graças ao governo do Marconi Perilo, né? Os trabalhadores e suas famílias também têm alimentação de qualidade por apenas um real, num dos oito restaurantes cidadãos que o governo mantém. O almoço aqui todos os dias, a comida é maravilhosa, atendimento especial e só paga um real. Com os programas da OVG, os idosos têm abrigo, convivência social e estímulo. Crianças em orfanatos e creches recebem pão e leite do governo e as entidades têm benefícios nas contas de água e de luz. É o que conta a professora Jane de Goiânia. Além de acolher, o nosso foco principal é a criança, mas junto com isso é do conforto do pai ou da mãe de saber que elas estão bem tratadas. Nós temos uma parceria muito boa com os pais, acreditam no trabalho que a gente faz e tem que ser sinal que eles confiam no que a instituição pode fazer por eles. As pessoas com deficiência têm passe livre no transporte público e recebem todo o apoio no Crer, que atende também acidentados em recuperação. Goiás trabalha para melhorar. Goiás hoje tem uma verdadeira rede de proteção social, melhor até que alguns estados mais ricos. Mas como a gente sabe, nós goianos não nos contentamos apenas com o que temos. Queremos sempre mais e vamos ter. Quem nos conta é o próprio Marconi Governador. Todos os serviços que mostramos nesse programa seguirão adiante, se você continuar apoiando o nosso trabalho. Eles serão ampliados e melhorados. Vamos integrar o Renda Cidadã com o Bolsa Família para aumentar o benefício aos atendidos. O passe livre será mantido para os estudantes, os idosos e as pessoas com deficiência, assegurando a eles o transporte gratuito. Nós vamos construir Credex em todas as regiões do Estado e integrar o atendimento ao dependente químico com as entidades que atuam nessa área. Vamos construir mais casas de abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica e mais centros de apoio às vítimas de qualquer tipo de discriminação. Os restaurantes cidadãos, tão aprovados pela população, terão novas unidades. Vamos implantar mais casas de cultura para atrair os jovens com atividades artísticas e de lazer. E vamos ampliar os programas de capacitação profissional e de incentivo aos empreendedores em todo o Estado, para todos os setores de atividade. A nossa meta é que todos os adultos ativos possam ser felizes, vivendo do próprio trabalho. E que as crianças, os idosos, os impossibilitados por qualquer razão, também vivam tranquilos numa sociedade progressista e solidária. É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir. É isso aí, minha gente. Estado desenvolvido é aquele que dá apoio aos que mais precisam. Até a próxima, pessoal! Coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás O Marconi